De volta com todo o seu, para o nosso quadro, Perfil Especial. E o nosso perfil especial dessa quinta é mais que especial. É um tributo a uma das artes mais sensíveis, que é a arte de representar. Na antiguidade, acreditava-se que os artistas eram seres abençoados que tramitavam entre o mundo terreno e o mundo divino, capazes de se apropriar de múltiplas personas. Das tragédias gregas aos musicais da era moderna, muita coisa mudou tecnologicamente, enriquecendo a cena e enchendo os olhos do público com a mais intensa magia. Porém, a sensibilidade continuou sendo dádiva de poucos, os escolhidos dos deuses, que com suas mentes férteis e observação aguçada, conseguem recriar nos palcos grandes encenações que nos emocionam a cada cena, a cada gesto, a cada palavra. Dentre principais diretores e encenadores da cena brasileira, está um menino nascido no Líbano, um dos berços da humanidade. E sua formação acadêmica teve início em Paris, onde se formou em arquitetura, pela Escola de Belas Artes, e em teatro, pelo Conservatório de Arte Dramática. Iniciou sua carreira ao lado de Bob Wilson, em 1973, em Nova York, e atuou durante três anos em espetáculos de Andrei Cervan, no Teatro La Mama, onde dirigiu seu primeiro musical em 1976. Em 1977, veio para o Brasil, país que ele acreditou e apostou, aquela que seria uma das mais promissoras carreiras artísticas. Então, nesses trinta e poucos anos de palco e de intenso desafio, já dirigiu mais de setenta espetáculos, entre teatro, musicais, óperas. Em 1978, fundou a sua própria produtora, a Tacla Produções Artísticas, e como criador e inquieto arteiro, assinou também inúmeros cenários, figurinos e projetos de iluminação cênica. Como se não bastasse, foi proprietário, administrador e diretor artístico do teatro Procopio Ferreira, entre 1983 e 1992. De 2002 a 2004, foi diretor da Divisão de Teatro da CIE Brasil, que é uma empresa que consolidou a indústria dos musicais no Brasil. E em sua trajetória profissional, de grande sucesso, preste atenção, destaque os espetáculos como Fedra, 1980, O Jardim das Cerejeiras, Agnes de Deus, Lembrança da China, Madame Blavatsky, Lago 21, A Chorus Line, Cabaré, As Bodas de Fígaro, A Gaivota, Madame Butterfly, E Pagliatti, Caballeria Rusticana, Medéia, La Traviata, La Bohème, Masterclass, E o Tabarro, Últimas Luas, Vítor ou Vitória, Candide Mazimoselli, Mademoiselle Chanel, My Fair Lady, West Side Story, Nossa, The King and Die, O Rei Eu, e sua mais recente montagem, que está encantando o público paulistano. Evita. Então, é com enorme prazer que o Todo o Seu de hoje abre as cortinas e acende os refletores para receber e conhecer um pouco mais sobre um dos mestres da cena brasileira. Estou muito orgulhoso com a presença dele, Jorge Tacla. Foi um discurso, mas... Meu Deus, minha vida inteira. Obrigado por ter vindo. Que honra. Minha, querido. Que prazer estar aqui. Essa é a sua casa, Jorge. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. É uma história interessante. Eu tenho muitos amigos libaneses. Não me pergunte por quê. Mas você nasceu lá. Quando eu falei em berço da humanidade, de fato, me lembrei de Tiro, me lembrei de Badesir, que teve por aqui. Enfim, é tão antigo. Isso, Líbano. É que é um ponto de encontro de culturas, de civilizações, um dos mais antigos, dos mais ricos em misturas. Emblemáticos, eu acho. De lá você foi para Paris? Minha mãe é brasileira. Eu nasci de pai libanense e de mãe brasileira. Por isso, essa ligação com o Brasil. Você nasceu em Berute mesmo? Nasci em Berute. Perto de Berute. Enfim, uma cidade que se chama Alei. É perto de Berute. Lá é tudo muito próximo, tudo muito pequeno. E meu pai e minha mãe se conheceram na Europa. Minha mãe brasileira é descendente de libanês. Foi para a Europa, fui para o Líbano conhecer a terra dos ancestrais com os pais dela, encontrou meu pai e lá ficou. 60 anos. Que bonitinho. É uma história linda. Linda mesmo. Depois você esteve em Paris. Como todo bom libanês, falava perfeito francês. Eu fui alfabetizado em francês. Era hábito, inclusive, aqui do Brasil, na minha época, eu sou do Rio de Janeiro, tinha que se falar francês. A gente estudava em escola francesa, fomos alfabetizados em francês, em árabe, ao mesmo tempo. Uma concepção do mundo da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda. Confuso. E logo depois, uma terceira língua obrigatória, que é o inglês. Bom, como é que foi o começo de tudo, quando você veio aqui para o Brasil? Eu vim ao Brasil em 77. Em 77, eu sempre quis morar no Brasil, eu sempre quis trabalhar no Brasil. A influência da mamãe? É, da mãe. O Brasil era a terra do meu avô, da minha avó. Eu vinha passar férias quando era criança no Brasil. Minha mãe pegava a gente, meu irmão e eu, e vinha passar férias. Brasil, para mim, o equivalente das férias na Europa, que é julho, agosto, setembro, eram férias aqui no Brasil também, dos meus primos, o mês de julho. Então, para mim, o Brasil era a fazenda dos meus tios, a casa da minha avó no Guarujá. Era uma coisa assim de alegria, de felicidade e de possibilidades. Mesmo morando na França e morando nos Estados Unidos e trabalhando lá, eu sempre sonhava em um dia morar no Brasil, em São Paulo, especificamente. Sempre me fascinou muito, sempre senti que lá eu seria recebido e eu teria possibilidade de desenvolver todos os meus sonhos. E, realmente, eu realizei isso. Mais de 70 espetáculos absurdos. Eu não trocaria São Paulo por nenhuma cidade no mundo. Como é que foi trabalhar com o Robert Wilson, por exemplo, que é uma grande referência? Foi, foi. Foi a Mad Men, né? É. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com ele. E o único foi no Festival de Shiraz, Persepolis, no Irã, na Pérsia, na época ainda do Chai, da Chabanu. O Mohamed Reza Parlevi. É, e a Chabanu era uma grande protetora das artes. Ela tinha um festival todo ano onde muitos grandes ensinadores criaram as suas principais obras. O Peter Bruco, o André Serban, o Luca Ronconi. E, inclusive, o Vitor Garcia, que foi, nesse festival onde eu trabalhei com o Bob Wilson, ele estava com a Ruth Escobar e uma companhia brasileira que eram os Altos Sacramentales. Mas aí eu trabalhei com ele por um ano como ator e assistente de direção, que foi um choque muito grande, porque eu vinha de uma formação acadêmica clássica francesa, do conservatório. Aí isso abriu, realmente, porque ele era um gênio, ainda é. Sim. Esta geração de diretores nunca foi substituída, inclusive até hoje eles são as pessoas que mudaram a arte cênica do mundo. Aí eu fui para Nova York, onde trabalhei durante três anos na Companhia La Mama com André Serban, onde trabalhei em cinco peças como ator e eu passei a ser diretor. Eu era um péssimo ator. Ouvindo isso do Jorge Itaca é impossível, né? Eu acho que eu não tinha vocação, eu não gostava, eu me achava péssimo, pelo menos. É, que tem que ter esse binômio, talento e vocação. Se você não tem as duas coisas juntas, de fato é. Eu gostava do teatro, gostava do estar fazendo teatro. Aí me envolvia com a iluminação, com o cenário, com a direção, com a coreografia, com a música, com a acústica, com as marcações. E quando eu vi, eu já estava dirigindo, já estava mexendo com tudo, dirigindo, e eu vim ao Brasil. Nesse mesmo ano, você fez The Good Woman of Sex One? Do Beto Obrecht. Isso para mim já é uma coisa... Foi, foi como ator. Foi como ator ainda. Foi como ator ainda. Isso é um texto complicado, um texto difícil. É complicado e tem que cantar e dançar e atuar, mas é um exercício fantástico, uma peça linda. Conheço. Você fez Medéia também, né? Eu fiz Medéia, isso, e depois eu dirigi Medéia no Brasil. Mas o Serban dirigiu e 25 anos depois eu fiz em São Paulo como diretor Medéia. E aquela Medéia que eu fazia, a Medéia, a Electra e as Troianas, eram em grego antigo, em grego antigo, e latim. É. Que absurdo. Era muito interessante porque era uma linguagem que visava pelos seus sons, pela sua música, pela magia das vibrações sonoras, tocar o coração das pessoas. Eu tenho uma lista de coisas aqui, meu Deus do céu, no lado do Café da Lamaama. Estou ficando velho. Estou velho. Estou vendo a impressão aqui. Detroit Women, em 74, Electra, em 75. É. E um pouquinho disso. Essa coisa mais grega, mais Esquilo, Sófocles, Olimpides. Mas é a base de tudo. Sem dúvida. Porque na realidade era o teatro mais completo. É o que a gente chama hoje de teatro musical. Sim, que era mais coreografado do que teatro. É coreografado, cantado, encantado e dançado. E representado. Então era uma mistura de linguagens e era um teatro muito completo. Agora, Jorge, a primeira coisa que você dirigiu aqui em São Paulo foi em 78, aqui no Brasil. Em São Paulo, atualmente. Em São Paulo. E, de forma muito estranha, o texto era O Primeiro. Se chamava O Primeiro. Era uma peça do Horovitch, do Israel Horovitch. Nossa. Era uma peça que eram só cinco personagens e tinha uma lista, uma fita no chão. Eram cinco personagens fazendo a fila e todos queriam ser o primeiro. E o que o ser humano faz para conseguir ser o primeiro da fila. Era fascinante. Era muito engraçado. era pequeno, era delicado. Eu acho que ele tem uma criatividade de texto impecável. Muito interessante. Eu tenho aqui um texto muito bacana de 1988 que o crítico Alberto Gozer que falou de você, ele disse, Lago 21 é um espetáculo de ator e impressiona pela elegância e contenção do conjunto. As marcações são precisas e intensamente expressivas. Um trabalho dessa ordem não seria bem sucedido a não ser que o encenador contasse com um elenco competente ao extremo. Jorge Tacla escolheu a dedo os intérpretes de Lago 21. Quer dizer, como é que está a frente dessa produção? Imagina, né? Alberto Gozer que foi um grande crítico de teatro, um grande homem de teatro, uma pessoa brilhante. E é estranho você, é curioso você mencionar essa peça. Essa foi a menor peça que eu fiz na minha vida pela qual ganhei mais prêmios. Era um trabalho totalmente experimental de pesquisa numa época que eu estava numa grande crise artística, existencial, de procurar um motivo, um porquê do fazer teatro. E tínhamos um grupo de pesquisa e procuramos, estudamos muitos textos, muitos textos, muitas obras, das quais ficaram só duas, a Gaivota, do Chekhov, e o Hamlet, de Shakespeare, com uma tradução que o Milor Fernandes tinha feito para mim. E desses textos pensamos trechos, foi montada uma outra obra e eram três atores em cena, o Elias Anderato, a Valderes de Barros e a Mariana Muniz. Só três atores, doze refletores. É um pecado. Maravilhosos, maravilhosos. Doze refletores? Doze refletores. Eu era, na época, dono do Teatro Procopo Ferreira, nós fizemos atrás do cenário da Irma Vap, que estava de quarta a domingo. Na segunda e terça fazíamos o espetáculo totalmente experimental para 35 pessoas, um palco, um corredor, poucas cadeiras. Todas as segundas e terças ficou quase um ano em cartaz, as pessoas se matavam para conseguir ver. De repente, virou um fenômeno. Ganhamos todos os prêmios. É uma obra que tocou muito. Você disse que a pior luta do homem é a luta contra ele mesmo. É verdade. E é muito bom quando a gente se vence. É. E foi o seu caso. Difícil, né? Foi. É difícil. Agora, você não tem medo que alguma coisa saia errada? Tudo o que você fez deu certo. Ah, não. Muitas coisas deram errado. Ah, não. Muitas coisas. Às vezes tem uma coisa inesperada. Às vezes dá errado financeiramente, às vezes dá errado artisticamente, às vezes a gente erra a mão. Eu tenho muito medo porque eu sou muito perfeccionista. Sou muito exigente comigo mesmo. Eu sei. Logo com os outros também. Eu sei. Eu tenho fama de ser um tirano, mas eu sou... Mas eu sou comigo mesmo também. Não, não. Passamos pela tirania, mas pela exigência em extremes. Isso eu já ouvi muito a teu respeito. Mas tem que ser. Porque o público paga o ingresso muito caro. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Todo dia eu passo pelos camareiros, pelos contrarregras, pelos maquinistas, pelos peruqueiros, pelos maquiadores, pelos atores, o aquecimento de corpo, o aquecimento de voz, a iluminação, os refletores, os sons, os microfones. Tem que estar tudo perfeito. A pessoa pagou R$100, R$180, comprou o ingresso, saiu de casa, pegou o carro, foi até o teatro, pagou o estacionamento para assistir uma coisa que tem que ser linda. Ela tem que sair de lá feliz. Nunca em espetáculo meu, desses últimos musicais que são mais caros, alguém reclamou que o ingresso fosse muito caro. Você sabe que no começo eu estava falando do que é o artista e eu tenho na minha cabeça a representatividade do artista, na verdade. Você tem que ler isso, lógico. Eu acho que o artista é a elite da humanidade. E essa é uma coisa muito forte para mim porque é quando o homem se diviniza mesmo. Eu acho. Eu penso assim, eu acho que o homem se aproxima mais da divindade nesse ofício que é o teu, eventualmente... Eu acho que o ser ator, o ser artista é um sacerdócio. É um sacerdócio. Eu acho que o palco é um altar. É um altar onde todo dia se faz um sacrifício. e é um processo religioso. O que é religioso? É religar, é ligação entre homem e Deus. É ligar. Então, o ator ele é a ligação entre o espectador e Deus ou uma outra dimensão, o divino. Isso é um ato sagrado, não se brinca, não. É bonito isso. Não se brinca, não. É um ato, né, sagrado. Olha, existe, existe... Eu tenho fascínio por música erudita e evento... Meu pai adorava a ópera e eu algumas assisti aqui fora do Brasil e você hoje no Brasil me parece ser reconhecido como o mais importante de todos os diretores de coisas operísticas que aconteceram aqui. Você sabe disso, né? Eu gosto, eu gosto. Acho que eu estudo muito, gosto de fazer, eu acho que eu faço bem, mas... Bota bem nisso. Eu anotei um monte de coisa aqui que você já fez. Mas temos poucas oportunidades de fazer ópera no Brasil. Os teatros são poucos, o teatro municipal está fechado, vai reabrir, mas, enfim, perdeu-se um, dois anos, tem pouco dinheiro. É que o elenco é grande porque é trabalhoso, enfim. Você ensinou Puccini em 92. O texto foi Ilha Tabarro? Fiz Ilha Tabarro do Puccini, Fiz Butterfly do Puccini, de Pietro Mascani, e Pagliatti de Leão Cavallo. Isso foi em 93. Madame Butterfly, que eu acho uma coisa linda, em 94. Traviata, que é o clássico dos clássicos, em 96. La Bohème, em 98. Todas de Puccini, né? São todas de Puccini. Aqui tem verde também, Traviata é verde. Tem verde, Traviata, sim, claro, claro. Mas são todas obras... Contos de Hoffman, de Offenbach, em 2003. De onde veste o amor por óperas, hein? Eu acho que... Eu sempre gostei de música, mas, assim, eu acho que eu tive a sorte, quando eu morava em Paris, eu tive a sorte de estar em Paris, em Londres, em Nova York, nos anos mais formadores da minha juventude. Então, eu tive a oportunidade de assistir muita coisa. Eu tive a oportunidade de assistir o que tem de melhor. Claro, não é isso que faz que uma pessoa aprenda, porque se você não tem uma tendência, você não procura assistir. Mas é uma referência. Mas é uma referência. E eu tive a sorte, enfim, nesses anos, dos anos 60, 70, 80, de assistir as melhores encenações dos melhores diretores do mundo, assim. Então, isso formou muito o meu gosto. Mas eu escuto muito, estudo muito, viajo muito. Eu gosto. E depois, eu acho que a ópera é uma arte muito completa, né? É o teatro com a música, com a dança. O musical é uma forma, talvez, mais moderna de ópera, derivada da ópereta, mas popular. Eu vou pegar esse gancho aí. Você é considerado também o mais importante diretor de música, de produções musicais, que hoje é um must, hoje é uma tendência, né? A produção de musicais. E foi pioneiro, eu me lembro. Você foi pioneiro nesse gênero. E eu estou encerrando. Você está brincando comigo, não faça isso. Estou anunciando isso hoje para você. São muitos anos, eu acho que eu fiz muitos teatros, muitas peças musicais. Outro dia, alguém me perguntou, você nunca fez teatro? Falei, como assim teatro? Não, teatro de verdade, mas como assim? Teatro falado. E eu tenho mais de 70 peças, mas sabe o que é? Hoje, já, esse mercado de teatro musical, eu acho que eu fui pioneiro, acho que eu fui um dos primeiros, eu lutei muito por ele, está aberto. É possível fazer, mas agora todo mundo está fazendo, está ótimo, já está encaminhado. Eu quero voltar agora a fazer um teatro mais intimista, um teatro de ator, de texto, entendeu? Já está, tem muitos espetáculos musicais, poucas casas, mas mais casas abrindo com fosso de orquestra. É muito importante isso, o fosso de orquestra, a parte técnica do palco, para mim já está bom, já fiz o que eu tinha que fazer. Tem muita gente boa aí que já está preparada. Das coisas que você fez, eu sei que são todos filhos e nós amamos nossos filhos da mesma maneira, mas, com a mesma intensidade, mas de formas diferentes. Quais são os trabalhos que você mais gostou de ter feito? É sempre o último, porque o último, eu estou sempre, isso é de uma inquietude emocional. Porque nunca está pronto, o último a gente está sempre, é como o último filho, a gente está, até caminhar sozinho, a gente está mais cuidando, mais descobrindo, cada dia ainda coisas, descobrindo coisas. E esse último é Evita. E Evita, que está em cartaz já há quase três meses, vai ficar mais dois meses, é um espetáculo muito rico, que a gente não para de descobrir coisas. É um remake, né? Esse é do King and Die, o Rei e Eu, né? É, o Rei e Eu, esse é do King and Die, que foi no passado lindo, foi lá no Teatro Alpha também, que é de Rogers e Hammett, está num clássico também. Eu também adoro. Eu só gosto de clássicos, eu acho que tem... Eu nem posso confessar isso publicamente. Mas é claro, mas é claro que são as obras mais lindas, mais perfeitas, das quais as outras estão derivadas, porque teatro musical tem muita porcaria também. Sim. E tem coisas boas, então vamos fazer as coisas que a gente tem certeza que são boas. Fazer Rogers e Hammerstein, fazer Sondheim, fazer Bernstein, fazer Lerner e Lowe, fazer Kander and Ebb, esses, os grandes, como o Verde, Puccini, né? Olha, My Fair Lady, coisa mais linda do mundo. É, My Fair Lady foi lindo, foi em 2007. Lindo isso. Foi um sucesso estrondoso, My Fair Lady. Foi, me lembro disso. Esse espetáculo ficou tanto tempo na Broadway, na década de 40, 50, 60. E vai voltar ainda, vai voltar toda, cada, acho que ano que vem volta, evita a estreia na Broadway de novo. De novo, estou sabendo. Com Rick Martin. Fala nisso, você conheceu o Andrew e o Lloyd Webber? Não, eu conheci o pessoal da equipe, que eu já tive várias vezes em reuniões com eles, e nós nos correspondemos muito, por vídeos e DVDs. Esse é o último trabalho, do teu e do Andrew, É, e eles me deram carta branca para fazer uma montagem totalmente minha, que eles fazem isso raramente. Quer dizer, a direção é minha, a direção musical, o cenário, o figurino, é tudo concepção minha. Isso eles fazem raramente. Inclusive, a participação deles, esse é o Daniel Boaventura, que trabalha comigo há mais de 10 anos em musicais, a Paula Capovilla, o Fred Silveira, esses são os três principais, eles foram escolhidos junto com o Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice. Eles têm, eles têm, é como eu gosto disso. É. projetos futuros, vamos falar de projetos futuros. O que você ainda não fez, que tem vontade de fazer, realizar, montar, sei lá. Muitas óperas. Muitas óperas. não pensar numa turandô, numa ida, numa coisa assim. adoraria fazer uma turandô, adoraria. O problema dessas óperas, e esse é onde a gente ainda perca no Brasil, é que para fazer uma turandô, você tem que ter uma cantora fantástica para o papel da própria. E essa, uma cantora fantástica dessas, você tem que reservar com dois anos de antecedência. E no Brasil, as coisas são pouco feitas de última hora, então, é um pouco difícil você ter uma turandô que esteja disponível. Gostaria de fazer uma Manon Lescaux, gostaria de fazer uma Tosca, que eu nunca fiz, de Pudgini, que eu adoro. Agora, encontrar hoje uma Renata Tebaldi, uma Maria Callas, vai ser um pouco difícil, com toda certeza. Pois é. Qual é a essência do talento para você? Num ator, num cantor, você apostar nesse ou naquele ator às vezes desconhecido? Olha, a gente às vezes erra, mas eu acho que tem, para mim, eu vou, primeiro pelo meu coração, se me toca o coração, se me emociona, eu sei que ali tem alguma coisa, porque isso é fundamental, porque às vezes a pessoa tem muita técnica, mas é uma coisa muito fria, muito distante. Se me toca, eu acho isso uma coisa que você não adquire, ou você tem, ou você não tem técnica, você pode melhorar. Mas também você tem que ver muito a resistência, você tem que ver se a pessoa tem uma cabeça boa, para que essa técnica não desmorone com os anos, se ela não for bem protegida por uma cabeça boa. Então você tem que saber como a pessoa vive, como é que é a família, E você vai atrás dessas informações todas? Ah, com certeza. Eu escrevi uma coisa outro dia, eu acho que eu não acreditei, uma menina, ela se chama Camila Tietinger, não sei se você conhece. Não. Olha, é uma coisa que me fez chorar. Uma menina, estudando canto lírico e cantando numa igreja. Eu quase enlouqueci. Essas coisas, esses garimpos, que eu acho que a gente devia fazer. É, é. Mas eu faço, eu faço de vez em quando, inclusive com crianças. Eu trabalho... Ela não é criança, já é uma mocinha, uma jovem, mas nunca vi na minha vida nada igual. Engraçado isso, Mas tem que começar cedo e tem que tomar muito cuidado para não estragar a voz. Sim, sim, claro. Ai, que maravilha. É tão bom quando aparece um talento jovem, né? Eu estava falando isso pelo seguinte, porque eu queria que você deixasse agora uma mensagem para esses jovens atores e cantores que querem seguir essa carreira ou a musical ou, eventualmente, a operística, né? De canto lírico e tal. O que que você acha que é preciso para que essas pessoas de fato alcancem? Olha, eu acho que primeiro tem que ter uma técnica muito boa, fazer muita aula de canto, muita aula de dança e muita aula de teatro. Isso é fundamental. Só depois disso que o artista vai poder saber se realmente é isso que ele quer fazer. Porque são... É como o balé clássico, como o piano, tem que exercitar, preparar o órgão, o músculo, enfim, isso demora anos. E se a pessoa, se a criança, o adolescente, o adulto, seja quem for, percebe depois desses anos todos que conseguiu e que vai fazer, isso já é um bom sinal, tem a determinação. Eu não tinha essa vocação, eu comigo não fiz. E em segundo lugar, nunca, nem que seja a melhor voz do mundo, o melhor bailarino do mundo, nunca esqueça que para fazer essa profissão tem que lembrar que é teatro. Então não adianta cantar muito bem e dizer eu posso fazer esse papel no musical porque eu tenho todas as notas. Se você não é ator, se você não é atriz, se você não estuda teatro, não adianta, porque você tem que contar uma história. Perfeito. Não é um concerto, você tem que contar uma história. E hoje em dia essa febre de musicais está tão grande e todo mundo já consegue cantar e tem as notas e o belting e a técnica e tudo, mas esquecem que também tem que ser ator. Então você não vai chamar uma pessoa para um papel só porque ela tem as notas. Tem que aprender a representar, tem que se exercitar. Entendeu? Entendeu agora? Olha, o mestre, os mestres estão nos dizendo isso. A quem eu agradeço muito. Eu que te agradeço. Estou honrado com a sua vida. Eu sou seu fã de muito tempo e vou estar para ter certeza no gargarejo vendo Evita. E eu quero te trazer de volta aos palcos. Aos palcos. Eu sou um humilde publicitário. Você é um grande ator e um grande cantor e você tem que voltar. Obrigado, meu irmãozinho. Muito obrigado. 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 Obrigado por ter ajudado. Está vindo? Não é só do Rio, não. No Líbano se beija dos dois lados também. Às vezes do 3 e 4. Às vezes do 3 e 4, é. Obrigado, Jorge. Obrigado, querido. Muito obrigado. Ai, que coisa boa. Jorge Vitacla. Pensa que é todo dia? Não é não.